Campanha Natal premiado da Aciag. Os prêmios aumentaram. Compre nas lojas participantes e concorra a prêmios incríveis. Sorteio será realizado dia 25 de fevereiro de 2022. Às 17 horas no auditório da Aciag. Acompanhe a live no Instagram. 10 vale-compras de 500 reais semanais, 20 bicicletas, 10 televisores, 3 motos zero quilômetro e um pacote de viagem para o Jalapão para 3 pessoas. Patrocinadores, Supermercado Lemos, ADV Distribuidora de Bebidas, Agrosserviços, HRM Contabilidade, Clicnet, Sicredi, Apoio Faciete, Prefeitura de Guaraí, Sebrae, Governo do Estado do Tocantins e CDE. Campanha Natal premiado da Aciag.